E aí pessoal, bem-vindo ao meu canal, e só para encher o saco mesmo, porque eu quero me livrar de alguns jogos daqui também né, mas vamos logo jogar isso aqui, acabar logo com isso, enquanto eu tenho que fazer o que tenho que fazer nos outros, tá demorando um século para eu conseguir fazer, mas tudo bem, eu vou conseguir, um dia eu consigo, mas até lá, Dora! Amo jogadora! Tá, new game, caramba! São... uma, duas, três, quatro, cinco, seis fases, é isso? Floresta chuvosa! Cada fase, é, em três partes, é isso? Somos super espiões! Ah, vamos pular! Eu não quero saber! Let's go! Deixa eu ver... Ahn... L, abre isso aqui... Tá, não posso usar nada! R... Por enquanto, nada! A, nada! B, pula! O que é que é isso? O que é isso? Ah, pelo menos eu preciso de um... Tá, parte A! O que é isso? Um óculos! Um óculos! Tá, eu preciso de um óculos! Opa! Volta! O cara falou um! Tá, a gente conseguiu, seja lá o que for! Agora eu vou voltar, só pra ter certeza... Tem até alguma coisa aqui, depois que eu fiz esses óculos... Os óculos estilosos... Só que não! Tá! Eu preciso achar esse tênis pra eu poder ir pra lá! Se eu cair na água, provavelmente eu morro! Não, eu não morro! Ótimo! Pelo menos isso! Três, sete, trinta... Olha lá, corre! Você coloca o portal duas vezes? Não! Ah, tá! R é pra correr! Passa aqui de baixo... Opa! Algo brilhou aqui! Mas ia ter sido o negócio que eu peguei, né? É, foi o negocinho que eu peguei mesmo, que brilhou aqui agora! Opa! A brilhou aqui, né? Mas tudo bem! Opa! Eu entendo! Vamos para cá logo! Não, 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 não... Vamos! Ah, e cera aquele negócio grande que eu peguei, que eu tava contando, é um desses por aí... 3 era isso. Seu password. Legal, vou ter que anotar password agora. Oh, coisa chata. Tá, eu posso ir pra outra fase se eu quiser? Não, não posso. Tem que passar tudo isso. Vamos lá, vamos correr. Não consegui, não consegui, não consegui. Tá falando pra eu usar isso? Tá, que eu não posso. Tem que achar os outros. Coisa estranha, né? Olha o sapato dela. Debaixo tá rosa, roxa, não sei lá que cor. O outro tá branco. Caramba, eu tenho que usar isso? É isso, sério? Tá, vamos descer. Aqui o terceiro. Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem. Ela não escala. Agora que eu já tô aqui, né? Vamos... Tá falando pra eu usar esse óculos. Tá, vamos descer. Que jogo estranho, mano. Dória da Teampeweb. Agora que eu já passei. Ué, não dá pra pegar? Utilizar aquele tênis super irado lá. Tá, deixa pra lá então, né? Só seguir reto. Nós conseguimos. E o Password é... Não sei como se fala essas coisas. Pô, sério, Password, mano. Fase 3, vamos lá. Bom, vai ser só 6 vídeos, né? Ficou só 6... Fases? Então são 6 vídeos. A não ser que eu tenha que voltar. Ah, não tô conseguindo, ó. Deve ter alguma escada aqui. Dois... Três... Quatro... Quatro... Opa! Qual que eu tô aqui? Caramba! Vamos, 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 vamos! Peraí, ele tem um do duplo? Ah, ele tem double jump! Que legal. Caramba, eu tô apertando um botão aqui, ele não tá fazendo nada. Tá, vamos pra cá. Acho que agora é pra cá, né? Acho que agora é pra cá, né? Vamos ver se é pra cá agora. Subiremos. Sério? Sem chefe? Sem boss? Sem boss? Sério? Sem chefe? Sem boss? Sem boss? É isso pessoal, vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe. Se inscreva se você não é inscrito. Nos vemos num próximo vídeo. Valeu!